Parou, vai cair. Tá tentando pousar, tentando pousar. Ai mãe, eu me acostei. Porra, zoada a zona não foi não? Ela é empurrada bem na BR ali, ó. Aí o avião caindo, ó. Vai precisar chegar na BR. Vamos pra fora de casa, pelo amor de Deus. Eita, tá caindo as peças. Cadê o chito? Tá caindo as peças. Tá caindo as peças. Tá caindo as peças.